O segundo encontro anual de juízes Cabo Verdeanos, que decorre durante dois dias na cidade da Praia, tem como tema central debater as relações entre os tribunais e a comunicação social e o papel das duas instituições no combate à desinformação. Tendo em conta a dinâmica da sociedade nos dias de hoje, a ministra da Justiça, Joana Rosa, defendeu a especialização dos profissionais da comunicação social para uma melhor transmissão das informações sobre o setor da justiça. Tribunais e comunicação social, duas entidades que no exercício das suas funções muitas vezes se complementam e em alguns casos acabam por entrar em choque, tendo em conta o dever de informação versus o segredo da justiça. E para uma melhor coabitação e entendimento entre as partes, o segundo encontro anual dos juízes Cabo Verdeanos este ano teve como tema Tribunais e comunicação social no combate à desinformação e reforço à integridade. Vamos fazer um diálogo transversal, passando para alguns aspectos da democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Vamos discutir como os tribunais em outras paragens designadamente no Brasil combatem a desinformação e que, como os senhores sabem, que em algumas partes do mundo, durante algum período, e graças a Deus nós estamos a inverter a tendência do populismo no mundo, e que tem, em última instância, a irrusão dos princípios básicos do Estado de Direito. Por isso, também, nós vamos discutir a questão de fake news, desinformação, e não há melhor plateia do que discutir isso com os profissionais da comunicação social. A ministra da Justiça estabeleceu um paralelo de como a massificação das novas tecnologias de informação e comunicação mudaram o cenário de informação no campo judiciário, realçando que, se por um lado permitiu uma maior atenção dos cidadãos sobre os assuntos judiciais, ao mesmo tempo trouxe um grande desafio para o combate à proliferação das informações falsas, as ditas fake news. As chamadas fake news passaram a ter atenção da sociedade e, principalmente, no ambiente jurídico, o que impõe, especialmente ao Poder Judiciário, a procura por métodos de combate a estas práticas de desinformação. Numa sociedade altamente dinâmica e exigente, é cada vez mais experimente a necessidade de especialização de jornalistas, para que possam, primeiro, familiarizar-se e compreender as questões da justiça, e, em seguida, ajudar a disseminar a compreensão pela população. O segundo encontro anual de juízes cabo-verdianos, além de debater as questões do relacionamento entre os tribunais e os órgãos de comunicação social, bem como as normas presentes nas legislações, irá proceder à inauguração da sede virtual da Associação Sindical dos Juízes Cabo-verdianos.